Tá, tá, aqui vai tirar você, viu? Vai. O sino da igrejinha, Batilha, vamos, vai lá, Cunha, Cunha, Renato. O sino da igrejinha faz Belém bem blão. O benzer. O sino da igrejinha faz Belém bem blão. Deu meia noite, o rato amou. Seu pra calar, meu amor, tá girado. O sino da igrejinha. Volta já. Nossa senhora. Tirou o espírito que nem entrou. Oi, tem que encerrar o programa. Ai, meu Deus. Bora cantar, vem pra cá. É, 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 vamos lá, vamos lá. Vai, Cunha, Renato. Vai, vai. Acordou, maconha? Pra você, maconheiro. O chinelo sumiu aqui. E aí? O maconheiro dá o anel. Come on! O maconheiro dá o anel. Vem aí o TV Sama